Olá pessoal, vamos retomar aqui a nossa discussão sobre espaço, tempo, geografia, coisas assim, e dando continuidade aí ao vídeo de segunda-feira. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. E dentro dessa discussão toda, vamos aqui retomar um pouco o fato de que o século XIV e o século XV são séculos onde este movimento de releitura da sociedade feudal e a construção de uma sociedade burguesa tomam forma. E ao tomarem forma, existe um conjunto de comportamentos que vão se modificando, e um deles, como dissemos na segunda-feira, foi a retomada da matemática como uma linguagem fundamental, uma linguagem de leitura do mundo. Como cheguei a comentar aqui com um dos nossos participantes, mais do que uma linguagem com o objetivo de medir coisas, A grande questão é que medir coisas se tornou um elemento, digamos, um comportamento, uma postura, que estava associada justamente à ideia de construção do mundo. Como vamos observar, vou repetir aqui, Galileu nos disse, em um dos seus escritos, que Deus havia construído o mundo utilizando a linguagem matemática, e que nós só não conhecemos o mundo, não sabemos como ele funciona, porque de uma maneira ou de outra desconhecemos matemática. Então, conhecer matemática é se apropriar da própria linguagem da divindade. Por trás da ideia de matematização do mundo, está muito mais do que números, muito mais do que equações, estão, na verdade, em jogo os elementos fundamentais do sentido lógico do mundo. A ideia de que o mundo foi escrito, ou o universo, ou a natureza foi escrita em linguagem matemática, é uma concepção de mundo, é uma concepção de natureza, uma concepção de homem, uma concepção de divindade, a maneira pela qual se relacionam, então, criador e criatura. E, nesse sentido, isso é muito mais do que medir. É estabelecer nessas relações uma estrutura lógica que nos permitiria, então, compreender a realidade do mundo. Tem aqui um outro elemento que eu acho que valeria a pena a gente refletir um pouco, que está justamente no sentido de que nós estamos, nesse momento da sociedade europeia, nós estamos falando de uma transição entre uma sociedade que considera os fenômenos do mundo, os elementos que compõem o mundo, as grandes tempestades, as grandes secas, os grandes dilemas, a morte, a vida, o nascimento, o ciclo da vida, como determinações da divindade, e, portanto, coisas ou situações que nós devemos, bom, nos submeter, afinal de contas, é uma ordem de Deus, e Deus fez isso, e nós estamos aqui para essa submissão. Quando nós chegamos no século XIV e XV, e a sociedade burguesa começa a se constituir, esse tipo de postura muda. Estamos, portanto, utilizando aqui de uma linguagem, ou escolhendo uma determinada linguagem, cujo objetivo é mais do que se subordinar às determinações da divindade, é compreender a lógica utilizada pela divindade, para que se possa, de alguma maneira, entender a natureza. A ideia desse entendimento da manipulação da natureza, de fazer com que a natureza seja utilizada no sentido e no desejo dos seres humanos, é entendido, nesse momento, como uma verdadeira oração ao Criador. É a criatura que, ao adorar o Criador, vai tentar entender, não só se subordinar, mas, muito mais do que isso, vai tentar entender o significado que o Criador quis dar para a sua criatura, para os seres humanos, para a natureza, de uma maneira geral. Então, nesse sentido, o que nós estamos falando é de uma revolução, não, estamos falando de uma mudança radical na forma de pensar, na forma de agir, na forma de entender. E aqui nós temos, hoje, vamos tratar de um conjunto de personagens que foram fundamentais dentro desse processo, que se tornaram os heróis dessa época. Uma das questões que a gente poderia colocar como fundamental é que, paulatinamente, também, as leituras sobre o Estado, sobre o poder político, sobre a maneira de se realizar esse tipo de coisa, também vai sofrendo mudanças. Portugal, talvez, tenha surgido, nesse momento, como uma verdadeira revolução do ponto de vista da política. Diferentemente dos reinos, como o da Espanha, isto é, do seu vizinho mais imediato, e dos demais reinos que existiam na Europa nessa época, Portugal se constitui como um Estado não associado exatamente a este ou aquele poder de um determinado rei, mas associado à relação que existe entre este poder e uma determinada nacionalidade, uma determinada nação, os portugueses. Então, nesse sentido, a ideia de Estado Nacional surge como um verdadeiro fundamento, aquele fundamento da gestão do político, que vai, de alguma maneira, organizar toda a geografia, toda a geopolítica do mundo a partir daí, e vai constituir, então, a maneira como nós entendemos as relações políticas e de poder até hoje. É interessante que tudo isso está associado também a um outro processo muito importante, que é justamente o fato de que as fronteiras entre os países, as fronteiras do mundo, vão se tornar também fronteiras geometricamente, matematicamente definidas. Claro, não todas. Existem tradições que dificilmente serão superadas. Mas, nós temos de levar em consideração que, dos grandes exercícios desse tipo de coisa que vai surgir nesse momento, um deles é justamente o tratado de Tordesilhas, que vai dividir o mundo numa linha reta, num meridiano. Nada a ver com montanhas, com rios, com coisas conhecidas, com disputas entre elites de um determinado lugar. Na verdade, essas fronteiras, elas vão ser instituídas muito antes de se ter conhecimento, de fato, desses lugares. A ideia do tratado de Tordesilhas enquanto uma linha reta é algo realmente revolucionário. A ideia de que o mundo pode ser medido, pode ser identificado, pode ser dividido, a partir também de relações matemáticas. Vamos aqui tentar, de alguma maneira, associar os personagens. Quer dizer, de um lado, acho que um dos personagens interessantes desse processo é Vasco da Gama, obviamente. Homem que vem mergulhado dos conhecimentos dessa cartografia astronômica que vai ser desenvolvida por Portugal, pela Escola de Sagres, que não é uma escola no sentido que nós entendemos hoje, mas é uma linha de pensamento, e que é subsidiada pelo rei de Portugal, e que vai desenvolver, então, uma cartografia sofisticadíssima para a época. Uma cartografia que está associada à observação das estrelas, à observação dos céus, à observação do movimento dos astros. E, nesse sentido, então, esta cartografia vai tomando uma escala muito maior do ponto de vista territorial do que os elementos que estavam compostos exclusivamente para aqueles mapas portulano, portulanos que faziam, então, as rotas entre o sul da Europa e o norte da África. A Escola de Sagres é uma verdadeira revolução, e dentro deste contexto, surge um homem como Vasco da Gama, que vai fazer um certo tipo de navegação de cabotagem pela costa africana, em diversas tentativas, até cruzar aí o Cabo das Tormentas, tendo sempre a dizer que o Cabo das Tormentas se transforma no Cabo da Boa Esperança para os portugueses, e, muito provavelmente, claro, não se dava esse nome, mas o Cabo era da Boa Esperança para os africanos, e se torna, então, o Cabo das Tormentas a partir do momento em que os portugueses conseguem fazer este percurso, porque justamente se consolida, então, um grande processo de avanço dos europeus sobre o continente africano e de dominação, então, dos europeus sobre os povos do continente africano. Mas é nesse momento que Vasco da Gama vai chegar, então, à ilha de Moçambique, depois vai chegar a Goa, e depois vai continuar a sua viagem até a China e volta e tal, e todo esse movimento que envolve, então, um processo extremamente complexo e de dominação do mundo muito diferente do que se fazia pelas vias mercantis, pelas vias do comércio que existiam antes disso. Surge, então, um outro tipo de herói, um herói como Cristóvão Colombo, que nasce, então, deixa eu me ver aqui, em 1451, Vasco da Gama é de 1469, Cristóvão Colombo é um pouco mais novo, e vai utilizar também desse tipo de informação, desse tipo de cartografia, para tentar, então, uma chegada até Cipango, até o Japão, segundo se diz, na época, e que acaba descobrindo a tal da América. Bem, vamos deixar aqui as nossas dúvidas e problemas de lado. O fato é que, quando Cristóvão Colombo chega à ilha que viria a ser a ilha de Cuba, ele se constitui, se estabelece, né, como um verdadeiro apropriador de territórios alheios, mas não se preocupa com isso, faz uma ata em nome do rei da Espanha, e que estabelece, então, que aquelas terras passariam, a partir daquele momento, a pertencer ao reino da Espanha. E ainda, quando termina essa ata, ele diz assim, como ninguém contestou, fica estabelecido esse tipo de posse, claro, ele estava cercado aí de indígenas, mas os indígenas que não sabiam e não tinham a menor ideia do que ele estava fazendo, realmente não contestaram, e a ata foi lavrada, e a Espanha, então, passa a tomar conta desta parte do mundo, dentro do contexto, então, daquilo que já tinha sido o acordo com o tratado de Tordesilhas e tudo mais. Uma outra figura interessante é a figura de Pedro Álvares Carvalho, que nasceu em 1467, dois anos, portanto, antes de Vasco da Gama. Vai morrer em 1520, 20 anos depois de ter chegado à terra de Santa Cruz, de Veracruz, e, bom, esses nomes todos, até se chegar à ideia de que existiria um lugar chamado Brasil. Brasil, mas é este tipo de indivíduo, de grande herói da coroa portuguesa ou da coroa espanhola, esses heróis, de fato, eles estão a serviço de um determinado tipo de perspectiva, uma perspectiva que se organiza a partir de uma cartografia cada vez mais sofisticada e de uma ideia de mundo que também vai mudando. A gente tem que levar em consideração que, nesse momento, vive um homem que nasceu em 1473, morreu em 1543, um homem chamado Copérnico, Nicolau Copérnico. São contemporâneos? Nicolau Copérnico escreve um livro chamado Sobre as Revoluções, sobre os movimentos das esferas terrestres e vai provocar, então, uma nova revolução, no meio das revoluções que já estavam acontecendo. Temos de levar em consideração que este é um quadro de extrema complexidade. Quando Copérnico vai fazer lá as suas proposições, ele escreve este livro e não deixa o livro ser publicado. Este livro só é publicado em 1543, que é o ano da sua morte. Por quê? Porque ele sabia que, ao publicar esse livro, ele seria violentamente, ferozmente perseguido pela Igreja Católica. O que diz o livro de Copérnico? Ele nos conta que, bom, que a Terra não é fixa, não é a Terra que está no centro do universo e que Deus, quando criou o mundo, não colocou a Terra no centro do universo. Ele fez uma coisa muito diferente. ele colocou o Sol no centro do universo. E, nesse sentido, ele tenta estabelecer um conjunto de argumentos que, para nós aqui, será de fundamental importância. Ele vai nos contar, então, que, ao fazer comparações entre as equações matemáticas utilizadas por Ptolomeu lá no século I, II, e que, vamos dizer assim, organiza o funcionamento do universo a partir das ideias de Aristóteles, ele vai, então, entrar em rota de colisão com o pensamento aristotélico e vai dizer que, na verdade, a Terra não está no centro do universo, que a Terra está dando volta em torno do Sol. E isto é mais do que provado, porque, afinal de contas, a quantidade de cálculos matemáticos feitos por Ptolomeu e a quantidade de cálculos matemáticos feitos por ele, Copérnico, eram muito menores. Copérnico estabelece, então, a ideia de que Deus jamais gastaria mais energia do que o absolutamente necessário, que Deus é alguém comedido, não é alguém que sai consumindo energia por aí sem nenhum tipo de preocupação e que, portanto, menos cálculos matemáticos sempre é mais verdadeiro do que mais cálculos matemáticos. Então, nesse sentido, era muito mais verdadeira a ideia de que o Sol estava no centro do universo do que que a Terra estava no centro do universo. Acho que, nesse sentido, vocês podem perceber o quanto a ideia de matematização do mundo vai se tornar uma coisa importante, uma nova ideia de Deus está se construindo, o Deus do feudalismo, mesmo que ambos, tanto na sociedade burguesa quanto na sociedade feudal, ambos têm a mesma origem, têm o mesmo fundamento, têm a mesma tradição, mas o olhar social sobre o significado da divindade, o seu papel como criador, o seu papel como controlador, como racionalizador, como aquele que é determinante na existência da própria natureza e das sociedades, este papel vai mudando de rumo. Estamos aqui já falando da ideia de um Deus que, bom, que precisa ser comedido, que precisa usar de um certo tipo de racionalidade que vai, então, usar menos energia do que mais energia e, por isso, é muito mais verdadeiro do que o sistema ptolomaico. A outra questão fundamental é a ideia de que toda luz parte do sol e isto vai ter a sua importância, uma importância que nós vamos ver no próximo vídeo, quando a gente discutir um pouco o pensamento de Kepler. Mas, de qualquer forma, estamos aqui mudando a ideia, colocando, então, uma terra que já tinha sido retomada como esférica por São Tomás de Aquino e que esta terra esférica, então, começa a se movimentar em torno do sol e que, então, isto se recalculará todos os elementos, todos os fundamentos, toda a matemática, toda a ideia de mundo, toda a cartografia, toda a perspectiva de que este mundo, então, ele estaria, a partir daí, disponível para a expansão desta classe de comerciantes, de produtores, de burgueses, que vai se constituir paulatinamente, mas de forma bastante importante, na chamada Europa Ocidental. Então, nesse sentido, este pensamento vai se tornando o pensamento hegemônico, o pensamento que vai dar o sentido de realidade. A ideia, então, de que os europeus passam a ser os chamados donos do mundo, os colonizadores, aqueles que vão levar a civilização, a verdadeira civilização, a verdadeira fé, a verdadeira redenção a todos os povos, sejam eles viventes de um paraíso, como no caso se acabou identificando os indígenas que viviam na América, ou então, bom, carregados de pecados, como os indianos, como os hindus, no caso, como os chineses, como tantos outros. Então, de alguma maneira, a Europa traz para si, carrega para si, mas carrega de uma forma extremamente eficaz, armada para isso, com condições técnicas, com condições, bom, militares, que vão estabelecer, então, a sua hegemonia sobre o pensar do mundo. Vai se constituir, então, vão se constituir os movimentos mais importantes, mais fundamentais, disso que hoje nós chamamos de sociedade capitalista, de sociedade, de uma sociedade planetarizada, onde, independentemente da língua, independentemente da religião, independentemente do nosso olhar, da nossa perspectiva, o que nós nos relacionamos, de fato, é com o mundo da mercadoria, e com o mundo do trabalho, o mundo da moeda, o mundo do Estado Nacional, e assim por diante. Somos um mundo de países, onde a nossa territorialidade se faz no formato dos países, e isto é uma coisa de fundamental importância para a nossa geografia, e para a nossa concepção de espaço. Muito bem, então, terminamos por aqui, na próxima segunda-feira, a gente retoma essa discussão, já pensando um pouco mais para frente, e tentando, então, estabelecer esses parâmetros que vão nos dar o sentido desta relação entre o pensamento matemático, a ideia de matematização do mundo, e as noções de tempo e de espaço. É assim que vamos construir uma sociedade que é capaz de transformar espaço em propriedade privada, e transformar tempo em coisa, isto é, algo que é possível, inclusive, se perder. E como nós não podemos perder tempo, vamos deixá-los novamente para que a gente volte na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, a todas, espero que estejam bem, que estejam aí nesta luta feroz para que a gente possa continuar vivos. Até mais!